Oi galera, tudo bom? Eu tô pra fazer esse vídeo há muito tempo Nas redes sociais, quando eu posto uma fotinha de look, muitas meninas perguntam Como é que você faz pra amamentar com essa blusa? Como é que você faz pra amamentar com esse vestido? Enfim, e aqui estou eu fazendo esse vídeo pra mostrar como é que eu faço pra amamentar quando eu estou vestida assim, por exemplo É muito simples, primeiro de tudo eu quero mostrar pra vocês o pano de amamentação que eu uso Eu cheguei a comentar isso em alguns vídeos meus sobre mamãe, sobre bebê, enfim E aí eu cheguei até a falar que eu ia mostrar pra vocês num vídeo que é mega simples de fazer, caso você não ache em lugar nenhum Esse aqui é o da Tricai, eu já mostrei no vídeo de comprinhas Então olha só, nada mais é que um pano, ó Um pano retangular, tá? Que aqui no meio tem essa alça Estão vendo? E aqui entre essas duas tiras tem tipo um ferrinho Um ferrinho meio maleável Então o que você faz? Você coloca isso aqui no pescoço E pega a criança aqui e amamenta aqui, tá? Olha, eu confesso que mesmo eu estando com isso ou não Eu amamento meu filho em qualquer lugar Eu não tenho essa frescura Ai meu Deus, meu peito vai aparecer Ou ai eu prefiro tirar o leite em casa E quando eu for dar na rua o leite eu dou na mamadeira Então, nesse caso, eu não faço isso Porque a minha pediatra sempre, ela recomendou A sempre dar o peito e não a mamadeira Porque pode ser que o bebê desmame, né? Pode ser que o bebê não queira mais o seu peito Já que com facilidade ele consegue mamar na mamadeira Já que sai bem mais leite e ele não faz tudo espanso assim Mas voltando ao assunto do vídeo Que é falar das roupas, como é amamento Então eu uso muito, eu levo sempre no carrinho do Davi Esse pano aqui Então, tô num restaurante Que às vezes realmente as pessoas sempre Um pouco incomodadas e tal Então, eu coloco o pano e abaixo a blusa Ai você me pergunta Como é que você faz com essa blusa aí que você tá usando? Eu já postei um look com essa blusa Olha, eu tô usando o top Mas as costas dela é completamente aberta, tá? Tô usando o top porque eu não vou poder abaixar a blusa aqui Mostrar minhas tetas pra vocês, né? Então eu tô usando o top pra mostrar como é que eu faço Como é que eu fiz com essa blusa? Eu simplesmente abaixei aqui Ó Abaixei assim, só um pouquinho E tá aqui meu peito pra amamentar E eu usei o pano É bem simples Então, depois é só colocar aqui de volta É muito simples Abaixei aqui e amamentei, tá? Usando, claro, esse pano de amamentação Caso eu não tivesse, eu usava uma fraldinha Ou um paninho dele, não tem problema nenhum Olha, esse vestido aqui foi o que eu usei No batizado do Davi, tá? Que foi recentemente E a mesma forma, como é que você faz com amamentar? Então eu tento escolher roupas que não são muito fechadas aqui na gola Porque realmente fica difícil Com esse vestido aqui, ó Ele tem essa alcinha Que é bem fácil Então é a mesma coisa Eu abaixo aqui um pouco Puxo pra baixo E consigo amamentar facilmente Eu costumo dizer que você não precisa se vestir só com blusa de botão Pra dar a mamar pro seu filho, sabe? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade Ou compra roupa em lugares específicos pra quem tá amamentando Eu não Eu usei muita minha roupa Tanto na gravidez Quando eu tava bem grávida Assim, com barrigão Eu usei muito das minhas roupas Pouquíssimas roupas eu comprei numa loja de gestantes Assim como eu tento usar todas as minhas roupas pra amamentar Tá? Então é uma questão de você Às vezes dá trabalho Às vezes você acaba passando um pouquinho a roupa Mas dá pra amamentar Claro que tem roupas que realmente não dá pra amamentar Como esse vestido aqui, olha Era uma opção que eu ia usar no batizado Tá vendo? Ele é lindo Mas realmente aqui na gola Ó Ele é muito fechado E não tem condições de amamentar com ele Você não tem como puxar a gola pra baixo Você não tem nenhum tipo de abertura Que facilite a amamentação com esse vestido É uma opção que eu vou usar Quando eu não vou estar com o Davi Ou quando eu vou de repente numa festa O Davi não vai estar Enfim É uma opção que eu não posso usar Quando eu sei que eu vou ter que amamentar o Davi na rua Se eu sei que eu vou demorar pouquíssimo tempo na rua E eu preciso levar o Davi Eu amamento antes de sair de casa Então eu dou mamar pra ele e saio Então muitas das vezes eu usei looks Que realmente eu não conseguiria amamentar ele na rua Mas é uma coisa que eu sei Que ele não vai precisar ser amamentado E aí vai ser rapidinho Então não tem problema Então é uma questão de você também saber Quanto tempo você vai demorar na rua Aonde pra onde você vai Se vai realmente ter necessidade de você amamentar ou não Outro tipo de look que eu adoro Que tá super tendência É o famoso cropped Que é a combinaçãozinha de uma blusinha curtinha Com uma roupa aqui na parte de baixo Que esconda um pouquinho do bico E aparece um pouquinho da barriga E ele é muito fácil de ser usado E pra amamentar Então é só você levantar a blusa E amamentar Gente, não tem coisa mais prática do que isso Então todos os meus croppeds eu consigo amamentar facilmente Eu só levanto a blusa e pronto Normalmente com os croppeds eu não costumo usar sutiã Até umas femininas me perguntaram Raquel, você não usa sutiã em casa? Eu não vejo você com sutiã de amamentação Não, eu tava usando muito no começo Principalmente quando eu ainda pingava um pouco de leite Que eu usava absorvente Mas agora não Um pouquinho isso aqui pinga Às vezes eu uso Às vezes eu não uso Só uso a blusa mesmo E meu maior medo era que meu peito ficasse como de índia, sabe? Aquela pessoa que nunca usa sutiã na vida E o peito ficava lá embaixo Piquititinho Pois é, meu medo era esse Mas eu acabo não usando sutiã Me incomoda Enfim Então quando eu uso esse tipo de blusa Ou normalmente eu uso aquele invisible bra Que é só Como se fosse um sutiã pra esconder aqui na frente Não tem alça, não tem nada Pra não aparecer de repente o bico do peito Não ficar tipo aquele farol aceso, sabe? Então o cropped ajuda muito E é muito fácil de você amamentar com ele Aí você me pergunta Poxa Raquel, mas eu quero usar aquela minha famosa t-shirt Que há muito tempo eu não uso Ela é muito bonita e tudo mais Eu já usei várias vezes t-shirt Como essa aqui Você pode usar ou ela inteira assim na roupa Como tá aqui no caso, né? Ela toda dentro da roupa Ou só aqui, a parte da frente Ó A parte da frente dentro da roupa E aí como é que eu faço pra amamentar? Da mesma forma Eu tiro ela de dentro da saia E puxo a blusa Se ela tá toda pra dentro da blusa Depois eu vou lá Com muita calma nessa hora Assim mesmo E coloco discretamente a minha blusa pra dentro da saia Eu não tenho dessa, sabe? E volto Então Ah, meu filho tá chorando Preciso amamentar Pego Sento, né? Ou onde estiver Vou sentar Vou levantar assim Vou dar o meu peito Você não precisa levantar toda a blusa, né? Vou lhe dar o meu peito Quando ele terminar Coloco no carrinho de folha E coloco a blusa de volta Assim, rapidinho Fio Não tem desculpa pra você não usar aquela blusa Que tá escondida no armário há um tempão Desde que você, né? Virou mãe e você não usa Dá pra gente se adaptar da melhor forma possível E aí você acha Esse tipo de vestido do seu armário Tá calor e você quer usar ele Mas aí como é que você vai fazer? Da mesma forma Esse tipo de vestido aqui é mais fácil Porque, olha Ele meio que tem uma elasticidade nele Que é mais fácil de você conseguir Claro que Isso talvez Faça com que sua roupa desgaste, né? Então você tem que ter um cuidado Porque nessa de ficar puxando a gola toda hora Pode ser que você arregasse a manga Então, mas nesse caso Ele estica bastante Eu faço a mesma coisa, ó Puxo pra baixo E dou o peito Depois Só voltar pro lugar Diferentemente desses dois modelos aqui, olha Esse aqui Ele não tem uma elasticidade no tecido dele Ele é de tricô Então você não vai conseguir puxar a gola Pra conseguir amamentar E você vai Se você tentar Você vai acabar estraindo o seu vestido E não vai conseguir amamentar de qualquer forma Então é um vestido que realmente Como eu disse anteriormente É um vestido que você vai usar Sabendo que você não vai precisar amamentar na rua E esse aqui É um vestido que Ele já tem uma gola fechada Meio em V Mas ele é mais fechadinho aqui no pescoço Ele tem elástico Ele... Ele... O seu tecido meio que puxa Mas ele é tão fechado Que você não consegue também puxar Tá? Ele tem essa golinha aqui atrás Mesmo aqui Pelo braço Ou pela gola aqui Você não consegue puxar pra amamentar Vai acontecer a mesma coisa Você pode estragar o seu vestido E também não vai conseguir amamentar Vestidos de tomara que caia Assim como blusos de tomara que caia São perfeitos pra quem tá amamentando Porque é só puxar pra baixo E pronto Tá lá O piquinho do seu peito Pro seu filho ser amamentado E também esse tipo de vestido Que tem alcinha fina Esse daqui não tem tanto decote Atrás Mas que facilmente eu consigo Puxar aqui E amamentar da mesma forma Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado As minhas dicas Pra você que tá amamentando E quer se vestir melhorzinha Pra não ficar presa Só aquela de blusinha de botão Ou que tem zíper na frente Porque não tem necessidade disso Você consegue aproveitar um pouco Das suas roupas Do seu armário E ficar estilosa E também Não deixar de ser mãe E amamentar seu filho na rua Tranquilamente Sem pudor nenhum E não se esqueça A amamentação É muito importante Pro bebê, gente Então se você puder Não desista Não é fácil no começo Mas o seu bebê Precisa do seu leite Pelo menos até os 6 meses de idade O Davi Até hoje Vai fazer completar 8 meses Ele ainda ama no peito E as vezes ele faz O meu peito De brincadeira, sabe? Mas é muito importante Que a gente dê o leite Exclusivo Do nosso peito Pro nosso filho Claro que cada caso É um caso Mas mesmo que seja difícil Mesmo que seja doloroso Porque é doloroso No começo Não é fácil Seu bico vai ficar machucado Na verdade É uma nova Uma nova rotina Uma nova função Pro seu peito Então até ele se acostumar Você vai sofrer um pouquinho Mas é muito importante Depois passa E não tem ato Mais amoroso Mais fazeoso No mundo Que você dá De mamar Pro seu filho Através do seu peito Tá? Então fica a dica Diga sim A amamentação Exclusiva do peito Vocês gostaram do vídeo? Espero que sim Não deixe de clicar em gostei Se você gostou do vídeo Segue lá nas minhas redes sociais Tá? Ah, e se você não estuda No meu canal Por favor, clique aqui E se inscreva Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau